Bom dia a todos, paz e senhora. Tô aqui gravando esse vídeo, eu tô anestesiada do que aconteceu agora de manhã. Eu acordei, recebi uma mensagem de uma amiga minha, queria que todos escutassem. Tô anestesiada do que Deus fez essa manhã, queria que todos escutassem essa mensagem. Queridos, graças e paz, me perdoem pelo horário de estar enviando essa mensagem pra vocês, mas estou aqui pra entregar algo de Senhor pra vida de vocês, algo da parte de Deus. Eu acordei nesse momento, alguns minutos atrás, com calor, e dobrei os meus joelhos pedindo ao Senhor que o Senhor venha ter misericórdia do povo, de Deus, da humanidade. Que o Senhor venha trazer o refrigério, que o Senhor venha trazer o vento, que o Senhor venha trazer a chuva. Não chuva para deixar pessoas desabrigadas, sem teto. Para que vidas não venha perder, suas próprias vidas temporais, mas que a chuva venha para trazer o refrigério para nossas vidas. E depois eu fui deitar, quase cochilando, e o Senhor, depois que terminei de orar, eu fui deitar, o Espírito Santo de Deus veio a mim. E eu não posso deixar de falar pra toda a humanidade o que o Espírito Santo de Deus mandou falar pra vocês. Amados, queridos de Deus, Deus manda dizer para a Igreja de Cristo que esse ano de 2015 será um ano de tribulações. E Deus manda dizer que é para a Igreja se preparar, que é para a Igreja se jejuar, entrar em jejum, entrar em oração. Que Ele está preparando o teu filho para mostrar a tua Igreja. Que é para a tua Igreja estar atento aos sinais. e que muitos que não estiverem ligados ficarão. É para a Igreja acordar, despertar. Porque muitos ficarão na dispersação. Muitos não entrarão na tua glória. é para a Igreja. É para a Igreja. É para a Igreja estar atento aos sinais. É para a Igreja estar atento aos sinais. a Igreja estar atento aos sinais. A Igreja estar atento aos sinais. de manhã. E eu pedi tanto perdão para Deus ter misericórdia da minha vida. E Deus me trouxe a memória de ontem, da palavra de ontem. Fui para o congresso 1 a Demis, lá em Santos. E a palavra de ontem foi a seguinte. Atos 2, 17. E acontecerá nos últimos dias. Diz o Senhor que derramei do meu espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos mancebos terão visões, e os vossos anciões terão sonhos. E sobre os meus servos, e sobre as minhas servas, derramarei do meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. E mostrarei prodígios em cima do céu, e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. E ontem, lá no congresso, o pastor falou, vamos levantar um clamor pela nossa nação. Vamos levantar um clamor por aqueles amigos que estavam do seu lado na igreja e não estão mais hoje. Vamos levantar um clamor, porque Jesus está voltando. Jesus está voltando, ninguém está acreditando. E eu pedi tanto perdão pra Deus hoje. Falei pra Ele, Deus, me perdoa, Senhor. Perdoa, tem misericórdia da minha vida. E pedi sinal pra Ele. Logo em seguida, foi tocada a trombeta. Tocou três vezes aquela trombeta. E meu coração ardeu, eu me tremi. Falei, meu Deus, o Senhor está voltando. Eu dei pra minha mãe, mãe, o Senhor está ouvindo isso? Ela falou toda, Ana, estou ouvindo. Nunca tinha ouvido aqui, do lado, esse meu vizinho que é novo. Aí ele falou, minha mãe foi lá falar com ele. Ele falou assim, Deus mandou tocar nessa hora a trombeta que Ele ia dar resposta pra quem tivesse ouvindo. E foi a resposta que eu falei, Deus, me dá um sinal, Senhor. Dá um sinal. Eu tô anestesiada até agora. Foi uma experiência que eu nunca tive. Eu tô trêmula. Então, peçam perdão. Peçam perdão a Deus. Orem pela nação. Ora pela nossa prefeita. Ora pela presidente. Onde está voltando. Não brinque de ser crente. Não brinque. Peço obrigado em que vocês possam compartilhar. Porque eu só quero anunciar. A gente está voltando. Tem que muitos ficarão.